Yo, mano, não tem como explicar, entendeu? Impereçante Peguei logo o melhor kit melhor Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, de ver Se seu beijinho com sua mão não são Não dá pra perceber nascer Minha caneta não fica sem tu gás A cara dos reais é tudo na paz Cê viu que cê queria mais Me vê no jornais cheio dos reais em fuzil Fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu dou É só o resultado do final do jogo Ganhamos de nós um flash, tá sobrando amor Mostra a pessoas que favelado tem valor E nesse calor, vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Sempre é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o mundo ganha 10 mil de som O futuro da conversa eu beijaria melhor Colecionei calma Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visita Mesmo sem visita Miami ou Paris A metade da minha sei lá Aumenta esse cor de manhã Mas fica a vontade e atende E topa esse som desse povo sapão Quem for trabalhar vai virar Mais uma vez sem dormir do seu sono Deve tá cansada do cotidiano Obstata ou reprova Boa cama com bem e mais desejo E ponto com a arena Fazendo mais barulho que tira o jeitão Uma vez Pra chegar em casa de madrugada Outra vez Mesmo sem andar cedo Os boca, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vim na quebra de boa Foi decepção que fez ela virar do avesso Coração de aça é bem mais forte que o de Feita pra quem quer repetir filme no final Outro réus pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Traga o que ponto com a arena Fazendo mais barulho que tiro de o jeitão Quase sem noção E esse perfume que agrada o maluqueiro Esse seu pesadelo Gastando batom por aí Fast drive de boca em boca Isso Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil Outro réus Provavelmente Mais tarde a rua atua Na visseira de John Tex Tá aí parceiro Hoje esse grave vai ter mim Minha sabeira Aonde para a luna vira Hoje é só grave Tá inflamado logo Os polícia cola Quando viram as coras Eu mentava O uísque O uísque Hoje é só grave O uísque O uísque Sem compromisso Fazer mais dinheiro Pra sustentar o meu vício Eu tô vizinho da casa Nada Que hoje ele não dá Eu danço em som Não tá pra abandono Aí parceiro Meu grave é Hoje esse grave Vai tremer Minha sabeira Vou dar trabalho Aonde para as luna vira Hoje é só grave O uísque Nessa chora Tá ruim Dá um comentário Só vem Nós na verana Coração de vagabas Se interessou Eu acudo com os graves Vivo viajando No mundo da lua Na viva de alta De nada Juntos tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta Na veira linda Som pesado E o grave estalando Faz vinte Hoje o dia Vai ser bem legal E cada acelerada É o tiro Que o porquê Mando de portada E cigarro de menta Folgado com cara de play Devagar na pista Inclusive Não existe pressa E não tem coração de fé Meu jeito Não se interessa De acordo com os graves Fico viajando No mundo da lua Não aguanto de nave Um astronauta De nave Juntos tipo um astronauta Os caras que não tem Toda mão Não tá indo Na nave Pira 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 Na casa da Bruninha Ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas Querendo entender pela E agora são duas naves Em Brasília City Cinco mulher Eu Nem sei que horas vou dormir Hoje tô caia pra frente Vê as estrelas de perto Eu jogo a do meu mel Nave bate alto Faz banheiro cheio da luz Um jeito tipo um astronauta Doando alta, doando de nave Um astronauta De novo pôr Tem que ver, tá? Tem que ver, tá? Tem que ver, tá? Tem que ver, tá? Um jogo pra volta Batou no meu rosto Marca de vinilação Em visão do trem, pedi que vai chover Já vou lá, tá? Um foto, botou no meu rosto A previsão do tempo indica Vai chover chandão Preciso de convite, faço parte Da elite e o novo modelo Seu relatório um pouco mais agressivo Caranga comendo lar E a consciência tá sabendo Que do um 80KM Pra 400 cavalos a distância É só um detalhe Quem anda de importado? Qualquer argumento Rodou por você e por mais mil Tenho culpa de nascer com esse coração vadio Tô com o cheiro da rapaz que chupam Tô na um tapete vermelha no cima Tô com o rosto, batom no meu rosto Vai chover, chão, bota Tô com o rosto, marca de pneu, asfalto Aprevisão do tempo, indica Vai chover, chão, bota Preciso de convite, faço parte da elite Sou refém, pego mil, não apego a ninguém Quem anda de bolso cheio nunca vai sofrer de amor Pois próximo encontro, quem vai rodar é você Hoje sonho acordado, dormir é perda de tempo Tô com o rosto, tô com o rosto, tô com o rosto Tô com o rosto, tô com o cheiro da rapaz que chupam Tô com o rosto, batom no meu rosto, marca de pneu, asfalto Tá bom, a previsão do tempo indica Vai chover, chão, bota Então é isso aí galera, deixe seu like, inscreve no canal Música pra dar, aí vai dar pra cortar um milhão de vezes esse vídeo Então é isso aí galera, nós valeu, falou, fui